Passo em frente e não me vês Passo em frente sem porquês A vida fala sem saberes É para quem pode, não para quem quer Mas não sou bom nestes contextos Deixas-me sempre sem jeito Que o teu único defeito é Ao teu lado nada é perfeito Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te nunca é demais Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te nunca é demais Querer-te nunca é demais É ter o coração no lado certo Querer-te nunca é demais Querer-te nunca é demais É ter o coração no lado certo Eu só vim saber Se volto a ver, a distância serve Para perceber, quem é que te quer Ou não quer saber E se tem de ser, fazemos acontecer Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te nunca é demais Diz-me como te convencer, não Finges que nem queres saber, já Não há outra forma para te dizer que Querer-te nunca é demais Oh, querer-te nunca é demais É ter o coração no lado certo Querer-te nunca é demais Oh, querer-te nunca é demais É ter o coração no lado certo E eu só vim saber E eu só vim saber Se te volto a ver A distância serve Ver para perceber, quem é que te quer Ou não quer saber E se tem de ser, fazemos acontecer Querer-te nunca é demais É ter o coração no lado certo Querer-te nunca é demais Querer-te nunca é demais É ter o coração no lado certo